Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Mundo UFG com notícias e informações da Universidade Federal, da cidade, do Estado e do país para você. Como medida para o enfrentamento do pico da pandemia previsto para acontecer em Goiás nas próximas semanas, a Secretaria de Saúde do Estado está investindo na ampliação de leitos exclusivos para atendimentos a pacientes com a Covid-19. Segundo o órgão, em 10 dias foram ativados 62 novos leitos, sendo que 15 são de UTI e 47 de enfermaria. Os investimentos se concentraram nas cidades de Trindade, Lusiânia, Águas Lindas, Itumbiara e Jatai. Todas as medidas até agora adotadas pelo governador, elas de fato conseguiram achatar a curva. Isso possibilitou a expansão significativa da nossa rede de saúde, com cinco hospitais dedicados para isso, com várias contratações, com insumos. Em nenhum momento faltou equipamento de proteção individual para as unidades estaduais. O secretário também comentou sobre a reunião que aconteceu na semana passada com a presença do governador e profissionais da saúde e da área administrativa que trabalham nas unidades de saúde estaduais. O intuito dessa reunião foi uma reunião muito produtiva. Primeiro de agradecer todo o esforço dos trabalhadores da saúde que até aqui não mediram esforço. E depois alinharmos algumas possibilidades ainda de ampliação, de remanejamento de leitos para que possamos, caminhando para a semana do dia 22, enfrentar o pico dessa pandemia aqui no nosso estado e superá-la. A Rússia anunciou no último domingo que as pesquisas para encontrar uma vacina contra o novo coronavírus estão em estágio avançado. Apesar de não ter publicado nenhum artigo científico, o país contou que já está em uma das últimas fases de teste e espera começar a imunizar a população ainda este ano. Fomos atrás de uma especialista para saber quais são essas etapas de elaboração de uma vacina e o estágio que este estudo está aqui no Brasil. A entrevista é da Ana Clema, estagiária de jornalismo da TVUFG. Qual seria uma possível ordem de testagem dessa vacina? Então, na verdade, existe uma série de etapas que têm que ser cumpridas para se garantir que uma vacina candidata seja avaliada do ponto de vista de eficácia e de segurança. E quando essas vacinas chegam, então, em testes em fases clínicas, para serem testadas em humanos, elas cumprem, então, com essas três etapas. Os testes de fase 1, que são realizados com um número menor de pessoas, adultos, saudáveis, voluntários, para se avaliar, principalmente, segurança e também se essa vacina candidata é capaz de estimular a produção de anticorpos nesses indivíduos. Passado e sendo aprovada essa etapa, então, ela vai para a fase 2. A fase 2 já envolve algumas centenas de participantes, de novo, para avaliar a segurança. E aí, é nessa etapa que são avaliadas as doses necessárias para se desenvolver e para se estimular o desenvolvimento de anticorpos em quantidade suficiente e necessária para proteger contra a doença. Passada essa etapa, então, vai para a última fase dos ensaios clínicos, que é a fase 3, que aí são milhares de participantes, 10, 30, às vezes 50 mil participantes. A professora explicou que, nessa terceira fase, uma parte recebe a vacina em teste e outra não. Mas todos são expostos naturalmente ao vírus e constantemente examinados para certificar a eficácia do remédio. E nessa fase também, e de novo, é avaliada a segurança da vacina. E aí, num grupo, num número muito maior de participantes. Uma vez, então, finalizada essa etapa da fase 3, a vacina estará, então, pronta para licenciamento, registro e, de fato, a produção em ampla escala para a utilização dos programas de imunização. E como que você vê esses avanços das vacinas contra a Covid-19? A gente vive uma situação muito positiva e muito promissora do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico para vacinas. A gente tem, atualmente, 149 vacinas candidatas sendo avaliadas, como eu mencionei, 19 delas já em fase clínica, sendo avaliadas em humanos. E as outras 130 vacinas candidatas sendo desenvolvidas por diversos grupos de pesquisas e em desenvolvimento pré-clínico. Então, a gente teve uma velocidade, um desenvolvimento muito rápido e bastante promissor. Aqui no Brasil, vão ser iniciados o teste com duas dessas vacinas. Uma delas é uma parceria com a Fiocruz, que é a vacina desenvolvida pela Oxford, em parceria com a AstraZeneca, que vai começar os testes clínicos aqui na Unifest, em São Paulo e em alguns outros locais. E uma outra delas é uma vacina chinesa, produzida pela Sinovac, e que vai, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, também iniciar os testes de fase clínica 3, logo agora em julho. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia começou a usar uma ferramenta que permite monitorar, em tempo real, o índice de isolamento no município. Bom, a plataforma tem duas ferramentas muito fortes, muito potentes, que é medir o isolamento social e ela dá mapas de calor, de aglomerações. E aí vai facilitar o trabalho da Prefeitura com relação a essas aglomerações que têm sido relatadas e que a gente vai ter em tempo real para a fiscalização poder intervir mais precocemente, evitando com isso o alastramento da doença dentro do nosso município. A plataforma que o secretário de Saúde do município se refere foi disponibilizada pelo Cinde Telebrás. O acesso é restrito. Com a ferramenta, foi possível constatar se o escalonamento por macrozonas implantado na cidade desde o mês passado está gerando os resultados esperados. A gente tinha sentido que, na prática, a gente percebia uma ampliação do distanciamento social, do aumento do isolamento, mas que os números não estavam mostrando. Já nessa plataforma, ela já mostra que a Aparecida tem oscilado de 48% a 51% de isolamento social, o que era o que a gente estava procurando com a estratégia do isolamento. A Prefeitura de Aparecida está ampliando a capacidade de atendimento a pacientes com a Covid-19 com a instalação de um hospital de campanha. Este hospital funcionará no prédio do Centro de Especialidades no Jardim Boa Esperança. O Centro de Especialidades está funcionando em um novo endereço. As consultas estão sendo realizadas no edifício da ACIAG, próxima à cidade administrativa. A dinâmica do Centro de Especialidades funciona da seguinte forma. Você foi na unidade básica de saúde, consultou com seu médico da família, e o médico da saúde da família precisa de um parecer ou de uma avaliação, por exemplo, de um cardiologista. Ele encaminha aqui para o Centro de Especialidades, ele vem, consulta, pode ser que ele seja devolvido com uma contrarreferência ou ele dá prosseguimento no seu tratamento aqui rotineiramente. Neste novo prédio, são 15 consultórios e realiza cerca de 200 consultas todos os dias. Há também serviços como o de farmácia. Ainda em Aparecida, a cidade ampliou a testagem para a Covid-19 com a instalação de mais um ponto de coleta. O atendimento funciona no sistema Drive-Thru e está instalado próximo à cidade administrativa. Os pacientes com a suspeita de infecção podem agendar a coleta de material para o exame pelo telefone 0800-646-1590. O resultado sai em até 48 horas e a pessoa é informada por ligação ou SMS. A capacidade de atendimento desse Drive-Thru é de 200 pacientes via agendamento por dia. Todas as pessoas que se enquadrem com sintomas gripais ou fazem parte dos grupos prioritários, como profissionais de saúde, profissionais de segurança. O teste é uma estratégia, uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, onde a testagem em massa nos permite reconhecer de forma precoce os casos positivos. E reconhecendo precocemente, a gente consegue isolar esse caso, evitando a propagação da transmissão da doença. Hora de um rápido intervalo aqui no Mundo FG, mas continue conosco, porque ainda hoje tem muita informação e conteúdo para você. Eu volto já. Júlio é o mês de conscientização do câncer ósseo, o Júlio Amarelo. Se para você esse é um assunto desconhecido e soa como algo raro, fique sabendo que o câncer ósseo atinge principalmente crianças e adolescentes. Cerca de 5% da população pode ser acometida por essa doença. A gente pode dizer que é uma doença rara? Não, não podemos dizer que é uma doença rara. Doenças raras, quando a gente coloca, são doenças que têm uma incidência menor. Por exemplo, uma incidência 1 para 100 mil habitantes, ou 1 para 1 milhão de habitantes. Isso você caracterizaria como uma doença rara. 5% dos tumores na população, então, é uma incidência relativamente importante. 60% dos tumores, os ossos, são primários, aqueles que são do osso, é numa faixa etária da criança e do adolescente. E 60% deles estão, como se diz, dentro da região do joelho, do fêmur distal e da tíbia proximal. Então, nessa região do joelho. E o principal sintoma, ou sintoma mais precoce, é a dor. Apesar da grande incidência nessa faixa etária, o doutor Jefferson disse que, na maioria dos casos, não existe um fator predisponente. Mas o diagnóstico aqui no Brasil acaba sendo tardio. Aqui no Brasil, comparado com outros países, existe um atraso muito grande no diagnóstico. Comparando, por exemplo, com a Europa e com estatísticas americanas, a gente tem no Brasil um atraso em torno de seis meses, em média, para fazer um diagnóstico de um tumor ósseo primário. Esse atraso aqui no Brasil ocorre por qual motivo? Muitas vezes o atraso é porque o próprio paciente correlaciona essa dor com algum outro problema, com, por exemplo, um adolescente que faz muito esporte, aquela dor relacionada a uma atividade esportiva, ao próprio trauma. E, muitas vezes, a própria equipe médica, principalmente o clínico geral, que muitas vezes é a porta de entrada de procura desses pacientes, não pensa no tumor ósseo e demora a fazer o diagnóstico por causa disso. Vai investigando outras coisas ou correlaciona com alguma dor relacionada ao esforço físico, ao próprio trauma e não pensa em tumor ósseo. Quando a gente fala de criança e adolescente, então é muito importante a família estar atenta a esses sinais e estar procurando um auxílio médio. Atenta a esses sinais e sintomas. E quando a gente fala na faixa infantil, o pediatra também está atento a esses sinais e sintomas. E, assim, o diagnóstico basicamente mais precoce é feito por exames de imagem, desde uma radiografia simples ou uma tomografia ou uma ressonância, com certeza existem imagens características de tumores primários, tumores benignos e até tumores malignos. Doutor, e o tratamento? Evidente que quanto mais precoce é descoberto, talvez mais fácil seja o tratamento. Mas é um tratamento complicado? Como que é? Sim, é um tratamento que envolve primeiro fazer o diagnóstico. E o diagnóstico você faz fazendo exames de imagem adequados. Cada tumor tem uma característica, tumor benigno, tumor maligno pela imagem, e você fazer o diagnóstico. Aí, nessa fase, você tem que mandar para o ortopedista que atua na área tumorosa. Porque aí você vai fazer uma biópsia e cada tumor responde a um tipo de tratamento. Então, existem tratamentos com quimioterapia, com radioterapia, com cirurgia. Então, quanto mais precoce o tratamento, isso a gente pensa falando dos tumores ósseos malignos. Mas existem tumores ósseos benignos também, que um tratamento, a chance de cura dos problemas é muito maior. Quando o tratamento não é iniciado precocemente, as sequelas do tumor ósseo, normalmente elas são físicas e são bem agressivas. Sim, quando você, por exemplo, não faz um diagnóstico precoce, a primeira coisa em relação aos tumores musculosqueléticos é o risco de amputações. Então, isso é um problema que muitas vezes você pega um câncer mais avançado, onde você não tem como fazer a reconstrução, ressecar o tumor, preservar o membro, que são as cirurgias reconstrutivas e preservativas. Normalmente, o Ministério da Saúde já tem essas informações de uma maneira geral. E aqui, as cidades, existem serviços de referência. Hoje, aqui no HC, a gente não tem um especialista de tumor ósseo. Mas, por exemplo, o Araújo hoje é nosso hospital de referência quando a gente pensa em tumor ósseo. A Proreitoria de Assuntos Estudantis também está desenvolvendo o projeto Prae com Você. O objetivo é criar um espaço de troca de experiências e conversa. Para isso, é uma pesquisa online que a Prae está realizando até o dia 20 para conhecer melhor as necessidades dos alunos da UFG e o que eles têm criado de novo. Então, se você é aluno da Universidade Federal de Goiás, entre no site e responda a pesquisa Estudante, como você está? E aproveitando o assunto, eu quero lembrar a estudantes e servidores que a UFG oferece atendimento psicológico online pelo programa Saudavelmente. Estudantes podem entrar em contato pelo WhatsApp 3209-6243. Já quem é servidor deve enviar um e-mail para saudavelmenteprae.ufg.br informando nome, telefone e local de trabalho. Bom, vamos para mais um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem mais informação aqui no Mundo UFG. Eu volto já. Como forma de contornar a pandemia e oferecer atividades de entretenimento e cultura, o governo de Goiás autorizou a instalação de um cinema drive-in na cidade de Goiânia. O projeto funcionará no estacionamento sul do estádio Serra Dourada e terá capacidade para até 500 carros e projetores 4K em uma tela de 14 metros de altura e 24 de largura. Olha, segundo o organizador, esse pode ser considerado o maior cinema do tipo no mundo, colocando a cidade como um atrativo internacional. Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados, mas, além do ticket, cada usuário também deverá doar um quilo de alimento que será encaminhado ao OVG. O cinema drive-in permitirá que as pessoas assistam a filmes e ainda outras atrações artísticas de médio porte sem sair do carro, mantendo ali o distanciamento e evitando, assim, risco de propagação do vírus. O decreto do governo estadual, publicado nesta semana, também liberou o funcionamento de bares e restaurantes na capital. Na noite do dia 14, o primeiro dia de reabertura, alguns estabelecimentos, olha só, registraram um bom movimento. Mas o funcionamento desses estabelecimentos requer alguns cuidados. Todo trabalhador, tanto o de frente quanto o de fundo, que trabalha na cozinha, ele tem que estar usando as máscaras, o protetor facial, luvas, álcool em gel. Para receber o seu cliente, vai ter um trabalhador que vai estar à frente, ele vai poder estar passando a luva para o cliente, estar com álcool em gel. Todo cliente que está sentando nas mesas, ele vai ter que estar, logo se levantou, tem que estar higienizando aquela mesa. O trabalhador chegou logo na cozinha, ou nos demais ambientes de trabalho, tem que ser higienizado também. O cliente vai ter que estar levantando, ele tem que estar usando as máscaras. Todo esse cuidado está sendo redobrado para receber o cliente. O ruído é um agente físico preocupante na sociedade. Talvez você não saiba, mas esse elemento invisível pode trazer, além do incômodo, um conjunto de doenças. A OMS, inclusive, declara o ruído como um problema de saúde pública. Segundo alguns estudos, eles declaram que, da população que está exposta a níveis excessivos de ruído, apenas 10% tem noção do seu real problema. Ainda, eles relacionam o ruído a problemas de distúrbios no sono, alteração do humor, estresse, problemas cardiovasculares, problemas cognitivos, dentre outros. Diante disso, Marlip, que é engenheiro mecânico, propôs um projeto de extensão para oferecer à sociedade mais informações sobre o assunto. Então, ele é um assunto muito importante e que deve ser exposto à sociedade, através da universidade, e também em conjunto com outros segmentos, tal como qual. As principais etapas desse projeto, eles residem na execução de alguns relatórios, seja eles para auxiliar a parte da construção civil, como já foi mencionado, a parte da habitação residencial, que existe em normas de desempenho acústico, que é exigido pelo Código do Consumidor. E nós temos também uma outra etapa, onde ela versa a questão do mapeamento de ruído. O mapeamento de ruído é uma ferramenta utilizada já em algumas capitais, como São Paulo, onde ela é incorporada no plano gestor da cidade para auxiliar algumas tomadas de decisões relacionadas ao ruído excessivo e buscando também o conforto de ruído. Além de atender ao segmento da construção civil, há também a elaboração de cartilhas e outros materiais didáticos para toda a sociedade. O projeto também está realizando uma pesquisa junto à população para saber a percepção sobre a questão acústica ou poluição sonora. O formulário da pesquisa está na página da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação. E olha só, nesta sexta-feira, a partir das oito da noite, o canal da Diocese de Goiás irá transmitir uma live solidária com a cantora Maria Eugênia. A transmissão trará um pouco da cultura goiana em uma das mais belas vozes do nosso estado e pretende arrecadar doações por meio de transferência ou presencial no prédio da Unidade de Ciências Sociais, no bairro Areião, lá na cidade de Goiás. Esse é um projeto Redes Solidárias da Cáritas Diocesana de Goiás, com o apoio do Centro Cultural UFG, Proec UFG e a Coordenação de Extensão e Cultura da Regional de Goiás. Participe conosco no canal do YouTube da Diocese de Goiás, faça a sua doação, convide pessoas para assistir, nós contamos com vocês para ajudar as populações vulneráveis da cidade. Eu, Luís Chafim, nos violões, e Henrique Reis, no piano, estamos preparando um super show para a gente apresentar numa live solidária para as pessoas necessitadas da cidade de Goiás. As doações podem ser feitas durante toda a semana, lembrando que, no caso das presenciais na cidade de Goiás, todos os protocolos para evitar a transmissão do novo coronavírus serão respeitadas. O Laboratório de Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia do IPTESP da UFG está realizando um ciclo de palestras em parceria com várias outras instituições de ensino superior. O evento é totalmente gratuito e aberto ao público, sendo coordenado pelo Laboratório de Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. O evento também conta com a organização da Universidade Estadual de Goiás, a Universidade Federal de Jataí e a Universidade Federal de Alagoas. A transmissão acontece toda sexta, a partir das duas da tarde, pelo YouTube. Para participar, basta preencher um formular. O link e toda a programação estão disponíveis no Instagram, labai.ufg. O Mundo UFG de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais e ao vivo, a partir das quatro da tarde. Eu espero você com a sua participação via WhatsApp e redes sociais da TV UFG. Tchau, tchau. Tchau, tchau.